Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é use a dor para o bem e a passagem está em Hebreus 5 versos 8 e 9 que diz, embora seu filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, essa passagem ela nos diz que Jesus ele adquiriu experiência através das coisas que sofreu. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você já precisou de um emprego mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência? Você precisava trabalhar mas não tinha nenhuma experiência e isso o deixou frustrado. Eu já estive nessa situação e me lembro de ter pensado, como eu posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus também quer a ajuda de gente experiente. Quando trabalhamos para Deus, no seu reino, ele usará tudo o que diz respeito do nosso passado. Independentemente do quanto possa ter sido doloroso, ele o considera como experiência. Pega essa chave. Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado e essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu, Vinícius, poderia escrever a você agora? Como eu poderia fazer esses devocionais? Como eu poderia escrever algum tipo de livro ou qualquer outra coisa se não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar aqueles que me magoaram? E eu encorajo você a olhar para a sua dor no dia de hoje de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta faz a diferença na sua vida. Dê uma olhada em como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode se tornar o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência suficiente para ser um especialista em alguma área. Já pensou nisso? Eu, Vinícius, sou experiente. Eu sou especialista em muitas coisas. Sabe em quê? Em vencer a vergonha. Em vencer a culpa. Em vencer a autoimagem negativa. Em vencer a falta de confiança. O medo, a raiva, a amargura, a autopiedade. Entre tantas outras coisas. E eu quero te encorajar a encarar o seu passado e a sua dor de uma forma positiva. E entender que eles podem ser usados para o bem do reino de Deus. Eu tenho certeza que você tem essa vontade de ajudar outras pessoas. E você, superando a sua dor, você pode se tornar uma autoridade nessa área. Muito mais do que você estudar sobre algo, é você passar por uma situação. Por exemplo, eu posso falar para você como superar um abuso que você pode ter sofrido na sua infância. Porque eu ouvi falar de casos assim. Mas eu não passei por isso. Minha filha, por exemplo, ela passou por um abuso. Ou seja, ela tem muito mais autoridade de falar disso do que eu. A sua dor aí, que você está passando, seja ela qual for, você tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso. E a partir do momento que você supera essa dor, você pode ajudar outra pessoa que está passando por dor semelhante. Então, meu amado irmão e irmã, o recado de hoje. Use a sua dor para o bem. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por tudo que tu és, pela tua graça, pela tua paz, pelo seu amor incondicional. Senhor, muitos irmãos e irmãs que estão comigo passando aqui por dores terríveis, acham que vão morrer nesse deserto. Que eles entendam que esse sofrimento que eles estão passando, e os sofrimentos que eles tiveram no passado, podem ser usados para o bem de outras pessoas. Que eles entendam, Senhor, que eles podem se tornar autoridades na superação de suas dores, e com isso ensinar outras pessoas a passar por isso também. E através disso, eles levarem o teu amor e a tua graça a várias vidas, e salvarem muitas almas que precisam de ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora pela fé você vai imaginar enquanto você inspira que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É o momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço, envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dEle tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. e entregue para Ele tudo o que você tem aí que te incomoda. Olha como o abraço dEle é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você um abraço. Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente o seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.